O Vitória de Guimarães encontrava pela frente um belenenses que vinha moralizado pela vitória de 4-2 ao Farense, mas que na cidade de Berço pareceu muito apático e trapalhão. O futebol não era bonito nos primeiros minutos por parte dos jogadores que viajaram do restelo. O Vitória de Guimarães parecia alinhar também pelo mesmo tom, ao não acertar com a baliza. Ainda assim, aos 10 minutos, o primeiro lance da partida digno de registro e que ditou um pouco a história do jogo. Penalti de paulão sobre Guga. Grande penalidade foi convertida por Tuca. Era um autêntico balde de água fria em Guimarães. Começava o desespero por parte dos Guimarães, com gols que não se podem falhar. O primeiro aos 15 minutos, Pedro Mendes, completamente isolado, vai permitir a defesa de Marco Aurélio. Aos 23 minutos, a segunda grande oportunidade do Vitória de Guimarães. Desta vez é Sion a não acertar com a baliza. E como não há duas sem três, aos 30 minutos. Foi a vez de Frederic Sodestrom de estar completamente isolado e rematar ao lado. Começava a ficar preocupado Marinho Pérez, tanto mais que do outro lado Augustinácio e Mochina equipa fazia entrar mais um avançado Evandro para o lugar de Paulão. Frederic Sodestrom, que aos 36 minutos ganha uma bola do lado esquerdo do ataque do Vitória de Guimarães, vai fazer o centro, mas não encontra nenhum companheiro da equipa para dar seguimento à jogada. Antes de terminar a partida, o último lance de perigo coube ao Bolonenses. O primeiro e único lance do Bolonenses. Na segunda parte, começava da melhor forma a equipa do Guimarães. Rogério Matias tem uma arrancada fenomenal do lado esquerdo. Faz tudo bem, centra e novamente, ninguém para a emenda. Recomeçavam as oportunidades do Vitória de Guimarães, Evandro, sozinho, falha aquilo que parecia não ser possível falhar. Sion, a repetir o feito do seu companheiro de equipa, e aos 12 minutos. Frederic faz o centro, Evandro cabeceia para as mãos de Marco Aurélio. Começava a ficar no ar a sensação de que, por mais que o Vitória de Guimarães tentasse, não haveria de conseguir o golo da igualdade. E só aos 38 minutos, acabou a malapata do Vitória de Guimarães. Sion, depois de um trabalho fenomenal de Alvarez, acaba por fazer o tão desejado empate, provocando uma explosão de alegria em Guimarães. Até ao final do jogo, foi um autêntico sufoco para a equipa do Bolenenses com lances constantes. E a imagem da primeira parte foi ao Bolenenses com o último lance de perigo. O igual no final, um resultado que não permeia a excelente segunda parte do Vitória de Guimarães, numa arbitragem muito contestada de Paulo Paraty. E aí E aí Obrigado.